Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito DJ Boy Nossa visão Chega final de semana, nas gatas nem gosta Já tá no pique pra tranda, vai ficar louco de droga Os passos já posa, mas é o pai que vai ripar Ela joga, pu-pu pra mim, ela dança pra rapar Ela joga, joga, joga pra mim Poder passar, foi num baile Do quezer, recela toda a pampa Jogando a poltranca pra lá, é pra causa Menor louco de vulcana Só observando pra que a bandida vai jogar Eu acho que a morena tem mais por trancar Mas a Lurinha andando em passão, para a ruiva É mogatona, as três juntas é ruim de se aturar É a Lurinha e a morena vendo com mais balança Chamando a ruiva pra poder dançar A ruiva também balança Agora é as três que vai representar Eu acho que a morena tem mais por trancar Mas a Lurinha andando em passão, para a ruiva É mogatona, as três juntas é ruim de se aturar Eu acho que a morena tem mais por trancar Mas a Lurinha andando em passão, para a ruiva É mogatona, as três juntas é ruim de se aturar Chega o final de semana, nas gata nem gosta Já tá no pique pra trancar Vai ficar louco de droga Os passos já posam, mas é o pai que vai ripar Ela joga popô pra mim, ela dança pra rapar Ela joga, joga, joga pra mim Poder sarrafo e num baile Do que zerrece ela toda a pampa Jogando a potranca pra lá e pra cá Os menor louco de vulcana Só observando pra que a bandida vai jogar Eu acho que a morena tem mais por trancar Mas a Lurinha andando em passão, para a ruiva É mogatona, as três juntas é ruim de se aturar É a Lurinha e a morena vendo como mais balançar Chamando a ruiva pra poder dançar A ruiva também balança Agora é as três que vai representar Eu acho que a morena tem mais por trancar Mas a Lurinha andando em passão, para a ruiva É mogatona, as três juntas é ruim de se aturar Eu acho que a morena tem mais por trancar Mas a Lurinha andando em passão, para a ruiva É mogatona, as três juntas é ruim de se aturar A Lurinha andando em passão, para a ruiva A Lurinha andando em passão, para a ruiva A Lurinha andando em passão, para a ruiva A Lurinha andando em passão É a Lurinha e a Al narrow Obrigado.